Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e hoje, Dia Internacional da Mulher. Vamos falar de uma série de atividades que celebram a data aqui na capital gaúcha. Tem ainda um bate-papo sobre o espaço do ator, local que oferece cursos de teatro. E começamos com as artistas que participam de um show especial na Aliança Francesa. Vamos de som. É você, é você. Eu sei isso em meu coração. Eu sei isso em meu coração. Meu amor, é você, é você. Meu amor, é você, é você, é você, é você. Meu amor, é você, é você, é você, é você. Meu mundo não será jamais gris. Meu amor, é você, é você, é você, é você. Meu amor, é você, é você, é você, é você. Meu amor, é você, é você, é você, é você, é você, é você. Meu amor, é você, é você, é você, é você, é você. Obrigado, Luana. Então, a gente vai se juntar para fazer música francesa e celebrar o Dia da Mulher. Também, também vamos ter a violina, também vamos ter a violinista Miriam Farias, que vai estar me acompanhando. E a Débora foi o segundo lugar no Festival da Canção Francesa do ano passado. E é muito legal ver esse movimento das mulheres cantoras, das mulheres instrumentistas. Tu participou em 2010 do festival. 2010, aham, 2010. Que tu foi o primeiro lugar, enfim. Que bacana. Débora, e pra ti, né? Um momento de também mostrar o teu trabalho. Com certeza, é um momento muito especial, assim. Eu até, eu nunca falei francês, eu não falo francês, eu só canto em francês. Então, vai ser um momento bem especial, foi bem importante, assim. Me senti muito honrada de ser chamada e de cantar com ela também, que eu já tinha visto o trabalho dela várias vezes, já tinha acompanhado. Então, acho que vai ser um momento bem legal, estão todos convidados. Legal, e daqui a pouco a gente tem, então, mais um bate-papo e mais música sobre o evento que acontece lá na Aliança Francesa hoje. E o Teatro de Arena está com uma programação especial até domingo, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O coletivo Mulheragem organizou um evento especial que acontece amanhã, o Arena Conta as Mulheres, o Sara Daniele, que é uma celebração, né? É um momento de pensar, celebrar e também pensar, discutir, enfim. Total momento. Totalmente. O Mulheragem, ele surgiu há quatro anos atrás, né, Newton? E a gente fazia com musicistas, com cantoras, fizemos três edições. E aí essa edição, que é a quarta, a gente resolveu fazer com as garotas do teatro e para mim está sendo muito legal porque é o meio onde eu trabalho, né? Então, está sendo muito legal. São sete cenas curtas, né? E é isso, é um encontro, um encontro para se fortalecer mesmo, enquanto cena, enquanto colegas de cena. Daniela, uma das cenas é tua, né? Sim. O que é que tu vai apresentar? A Madalena Alba surgiu em 2013, quando eu produzi essa performance para um evento da Prefeitura, aqui de Porto Alegre, que se chama festivaldança.com. Tu sabes que eu sou envolvida com flamenco, a gente tem, assim, digamos, uma linha de trabalho já, né? Uma metodologia dentro da Del Puerto, enfim. E esse trabalho foge um pouco disso, me inspirei um pouco nas disciplinas do mestrado que eu estou cursando, que me trouxeram um outro approach, assim, né? Uma outra lente, né? Sobre as possibilidades artísticas do flamenco. Mas o que é importante também falar, Nilton, é que eu trabalho muito com produção também, né? Então, essa força produtiva, né? Da gente movimentar os eventos e de estar sempre criando novas coisas. Porto Alegre é uma cidade que produz muita coisa, né? Em termos de cultura, dança, teatro, música. Então, essa... Colocar isso em cena e trazer isso como discussão também se torna bastante importante. Jussara, quem está mais no palco com vocês? Porque tu também vai apresentar um fragmento, né? Eu vou apresentar, Nilton. A Frida, a Frida Kahloa, a Revolução, surgiu em 2008, na verdade. A gente, em 2009, começou como espetáculo. Mas, em 2008, tinha uma cena curta. Eu criei uma cena curta para uma performance também, que tinha 10, 15 minutos. E com essa cena curta, se desenvolveu. Fui apresentando, oxigenando, recebendo sensações das pessoas. Se transformou em 2009, a gente estreou como espetáculo. E junto... Então, eu vou estar apresentando essa célula. E junto conosco vai estar a Juliana Volkmer, fazendo sobre a Camille, Camille no exílio, que é uma história incrível, da Camille Clodel também, né? A história dela é uma história revoltante, né? Ela foi internada num asilo, num sanatório. Acusavam ela de ser louca, né? Porque ela nunca quis casar. Ela andava suja pelas ruas porque ela esculpia. E ela queria ter uma vida de homem, era o que acusavam ela. Tem também Dunk, né? Com a Jeana Kerstin. Tem também Dunk. Tem a Yassana Martins, vai estar fazendo Todas Nós, que é um trabalho dela do mestrado. Pedaços de Carne, com a Catarina Conte. Com a Catarina Conte. Negrinha, com a Silvana Rodrigues. A Maravilhosa. E também tu e a Daniele. Isso aí. Essa diversidade, né? De temas e de questões a serem pensadas. A Madalena Alba era uma das filhas da Bernarda Alba, né? Da história da casa de Bernarda Alba, do Frederico Garcia Lorca, que também sofreu repressão, enfim, todas essas histórias acho que falam um pouco disso, né? Jussara, hoje está acontecendo uma série de atividades. Você já participou hoje de uma passeata, né? Hoje pela manhã teve uma caminhada de mulheres, né? Que fechou a ponte, Porto Alegre e Guaíba. E hoje, o dia todo, vai ter atividades na Praça da Matriz. Tem uma concentração lá. Então, todo mundo que estiver em casa, a mulherada que estiver em casa, vai para participar. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que Mulheragem no Palco acontece amanhã, às sete da noite, no Teatro de Arena, Avenida Bós de Medeiros, 835. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco tem mais música, com a Débora Neto, o Vini Diniz e a Luana Pacheco. Também vamos falar do espaço do ator, que oferece cursos de artes cênicas. Mas antes, uma dica. Maria Rita faz show no próximo dia 24 de março, no Teatro do Bourbon Country. A cantora vai apresentar o espetáculo Samba de Maria e os ingressos já estão à venda. Segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da bolsada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou a lutar com essa juventude Que não corre da raia A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre inaugura a primeira sala própria para ensaios. O espaço de 1.700 metros quadrados no Centro Administrativo do Estado passou por reformas, inclusive na acústica. Isso foi viabilizado através de um repasse de 1 milhão e 200 mil reais da Procuradoria de Fundações do Ministério Público Estadual enquanto a Sala Sinfônica no Parque Harmonia não é erguida. Por pelo menos 20 anos a OSPA vai ensaiar no Centro Administrativo Fernando Ferrari Em 75 dias um projeto arquitetônico estruturado em salas, cenário, climatização e placas de isolamento acústico foi criado para abrigar a Orquestra Sinfônica, a Orquestra Jovem e o Coro Sinfônico 1 milhão e 200 mil reais foram viabilizados pela Procuradoria de Fundações do Ministério Público e repassados à Fundação Pablo Comlos que articulou a reforma. É um espaço que a gente tem tanto a condição física de espaço ideal quanto a questão técnica é um espaço que a gente vai poder trabalhar acústica poder desenvolver ela no decorrer do ano e nos dá toda uma estrutura que uma orquestra precisa eu costumo dizer um médico tem que ter o seu equipamento ideal o dentista tem que ter o seu consultório o advogado tem o seu escritório uma orquestra precisa de um espaço e pela primeira vez em 66 anos de história a OSPA tem um espaço que nós podemos considerar dela porque é dentro do governo do estado é dentro de um prédio do estado está cedido por 20 anos e com uma estrutura que atenda as necessidades básicas do que uma orquestra precisa uma acústica boa uma ambientação de climatização boa e uma estrutura física boa também do ponto de vista musical eu diria que ela reflete a necessária dignidade que o governo do estado tem que dar aos seus trabalhadores Vildo, como é que vocês estão recebendo essa sala? o que já deu para perceber de acústica e tal? então é é igual entrar numa casa nova você sonha para entrar nessa casa quando você entra você percebe que você tem que se adaptar à casa e a casa tem que se adaptar a você então aqui a gente tem um momento que a acústica está sendo testada está sendo avaliada na minha concepção já melhorou bastante eu acompanhei todo o processo agora de janeiro e fevereiro e só o fato de ter uma sala para ensaiar e espero eu futuramente para fazer concertos isso é muito bom então é um momento muito importante muito marcante na vida dessa orquestra depois de muitos anos aliás todos os anos da OSPA eles foram infelizmente sem as condições ideais a OSPA já passou por vários lugares nunca nunca eram lugares próprios a OSPA teve muitos anos no teatro que não existe mais inclusive ali na independência enfim a gente já caminhou muito e agora ter um lugar que é nosso que a gente pode desenvolver o trabalho com tranquilidade a gente pode fazer a música de uma maneira completa porque isso porque a gente tendo uma sala por exemplo além dessa sala principal que é onde a orquestra vai ensaiar a gente tem salas auxiliares para estudo dos músicos para estudo de grupos menores isso é muito importante também não é simplesmente esse momento aqui onde todos estão trabalhando juntos mas o estudo individual a prática dos naipes que são os diferentes instrumentos da orquestra isso é necessário só que a gente não tinha isso antes por falta de espaço simplesmente e tem mais música ao vivo aqui no estúdio a gente fala da homenagem às mulheres que a aliança francesa promove hoje aqui em Porto Alegre mas vamos de som com a Débora Neto ela que é uma atração da noite junto com a Luana Pacheco Débora, por favor Música 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 Obrigada. Débora, essa é uma das canções que você vai mostrar hoje à noite na Aliança Francesa e que outras músicas fazem parte do teu repertório dessa noite? Então eu escolhi essa, que foi a que eu cantei no festival, que eu fiquei... Festival da Canção Francesa também. Isso, Festival da Canção Francesa, que aconteceu no fim do ano passado. E eu escolhi algumas músicas, eu decidi fazer, como eu falei antes, eu só canto em francês. Então eu decidi fazer versões das músicas brasileiras, conhecidas em francês, versões que já existiam, mas aí eu fiz uma mistura delas assim. Entre elas tem Águas de Março e Eu Sei Que Vou Te Amar. Luana, e no teu repertório, né? Também canções da Canção Francesa e algumas músicas autorais. Sim, vai ter essa que eu apresentei aqui, a Gris. E esse ano eu estou preparando o meu primeiro disco. E aí nesse disco vão ter outras canções de autoria minha, parcerias com o pianista Luciano Leães, também em francês. E hoje à noite alguns clássicos da chanson que eu costumo apresentar, como Non Je Ne Recreta Rien, Non Me Quitte Pas, também Le Passant das As, que é uma música que eu adoro tocar, assim, vai ter Aline do Christophe, e entre outras assim, dos clássicos, que eu gosto bastante do pessoal das antigas, assim. O show acontece hoje então, né, na Aliança Francesa, a partir de que horas? Das 19 horas. 19 horas. Legal, por favor, fiquem por aqui, porque agora a gente vai falar de artes cênicas, especial de cursos de teatro. Que estão sendo oferecidos no espaço do ator. Estão aqui a Cândida Sante e a Vera Monteiro. Qual é a proposta do espaço do ator? É um espaço itinerante, né? Isso, é um espaço itinerante, né? A gente busca ocupar vários espaços, né, de Porto Alegre, inclusive alguns espaços que estão ociosos, né? Que a gente busca trazer, né, as artes cênicas para esses espaços, para movimentar, né? Itinerante também, porque a gente viaja bastante por outros estados, ministra oficinas em outros estados. E itinerante também, porque a gente atende empresas, né? Trabalha com a questão da comunicação, para o desenvolvimento, né, do humano mesmo. Vera, um desses cursos da escola de ator, do espaço do ator, vai acontecer lá na GAI, a Associação Gaúcha de Artes Integradas, que fica lá na Zona Sul, né? Como é que é esse espaço de vocês? Esse espaço, ele está dentro da antiga fábrica do artesanato Guarice, né? E nós estamos num dos prédios que nós ocupamos, que a GAI ocupa. A gente desenvolve justamente essas parcerias que é para acolher esses grupos que ou que não têm um espaço próprio ou que querem divulgar também em outros pontos da cidade as suas artes, né? E lá nós aceitamos e acolhemos qualquer arte, cultura, que esteja relacionada com a parte também cultural. Nós temos outros cursos lá que não têm nada a ver com arte diretamente, né? Que são cursos de alfabetização, especializações de alfabetização em danças circulares para professores. E temos ceramistas também que dão cursos ou fazem oficinas de cerâmica. E assim, nós estamos acolhendo todas essas oportunidades. Cândida, qual é o curso do espaço do ator que vai acontecer lá na GAI? Então, lá na GAI a gente está fazendo as turmas infantis, né? A turma de 6 a 11 anos, em dois turnos, toda sexta-feira. E que outros cursos o espaço do ator tem? Então, a gente tem a nossa sede, né? Que é na Rua Veador Porto, 241, no bairro Santana. Onde a gente oferece oficinas regulares e de montagem, né? Cursos do básico ao avançado para adolescentes, infantil, adolescente e adulto. São os três públicos alvos, assim. E também tem algumas atividades que vão ser gratuitas, né? Isso. Agora, nesse sábado, acontece uma oficina gratuita que a gente está elaborando para adultos na nossa sede, né? Na Veador Porto. Uhum. Das duas às 17 horas. E no próximo sábado, no dia 18, a gente tem uma outra oficina para adolescentes, também gratuita, no mesmo horário, no mesmo local. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Então, lembrando, né? O espaço do ator fica na rua Veador Porto, 241. E a H.I. fica na rua Landa e o de Moura, 430. E nós encerramos o Estação Cultura de hoje com mais um pouco da música de Luana Pacheco, ela que participa de um show em homenagem às mulheres, junto com a Débora Neto, hoje, a partir das sete da noite, lá na Aliança Francesa de Porto Alegre. Tchau e até a próxima edição, por favor. Tchau. 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 Eu amo vocês, mas eu pego Você não tem mais de filhos Este noite Eu não me fico, eu volto Entende bem, eu volto Sem fumar sem álcool Eu volto Eu volto Eu me fico, eu volto Se meus pais se doutem Que meus lágros vão rolar Minhas promessas e a vontade de avançar Seis eles vão acreditar na minha vida Vê o que me promete Porquê, onde e como Em um trem que se desvou Que se desvou Que se desvou Que se desvou Mes queridos pais, eu volto Eu amo vocês, mas eu pego Você não tem mais de filhos Este noite Eu não me fico, eu volto Entende bem, eu volto Sem fumar sem álcool Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto